Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Tona Geek e hoje vamos trazer aqui as informações sobre as bases de status dos novos pokémons. Sim, já vazou os pokémons, vocês já estão sabendo, né? Eu não posso mostrar aqui, mas eu posso mostrar números, né? Então, hoje nós vamos saber os números, as bases de status dos novos pokémons. Vamos dar uma olhadinha assim por cima junto comigo, vamos ver quem aqui é forte, quem tem os melhores ataques físicos, os melhores ataques especiais, as velocidades, defesas, HP. Então, vamos conferir juntinho comigo esse vídeo que está incrível. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Tona Geek. Eu sou o Felipe e se você gosta de conteúdos de pokémon, Nintendo, Animal Crossing, lembrando que teremos muitos mais vídeos sobre pokémon Scarlet Wallet. Esse é apenas o começo dessa nova geração. Próxima semana o jogo está sendo lançado. E aí você já pode começar a fazer o time de vocês e já pode aqui dar uma olhada nos seus pokémons preferidos que estão vazando pela internet e já conferir aqui comigo a base de status dele, né? Para saber se ele é tão bom assim como vocês queriam que ele fosse. E vamos começar, né? Pelos nossos últimos status dos pokémons iniciais. Afinal, você talvez ainda vai escolher seu inicial. E se você já escolheu, vamos ver se ele é bom assim como você pensa que ele seja. Vamos começar com o Meuscarada, que ele tem 530 de pontos somados, né? Todos os status. Primeiro que ele tem um HP de 76, que não é muito alto nem muito baixo. É um status que eu digo é ele ok no HP. Já no ataque físico, que é bem superior, que ele tem 110 de ataque físico. Enquanto o especial ataque tem 81. Então já sabe que Meuscarada é atacante físico com 110 pontos. Gente, a partir de 100 já fica bom, né? Os ataques. 70 já é melhor ir descartando. As defesas também são razoáveis, 70 de defesa. Enquanto essa defesa também é de 70. E tem uma defesa equilibrada, já que as duas defesas têm a mesma quantidade. E ele tem 123 de velocidade, que é bem boa também pela velocidade. Então ele vai ser um bom pokémon atacante físico. Ele é um pouquinho rápido e também consegue dar um ataque físico significante. Não é a coisa mais poderosa do mundo, mas dá para fazer alguma coisa. E agora vamos para o último estágio do Fuecoco, né? O Skeletor. Eu não sei como é que se diz isso ainda, essa pronúncia. Se alguém puder me ajudar, que é bem difícil essa pronúncia da última evolução do Fuecoco. Enfim, gente. Ele tem um HP bastante alto, de 104 pontos. Um ataque físico de 75 e um ataque especial de 110. Então, ele é o atacante especial, enquanto o Mioscarado é o atacante físico. Ele também tem boas defesas, né? Uma defesa de 100 para attacks físicos e uma defesa de 76. E ele não é rápido. Ele é muito lento, gente. 66 pontos. Ele é bem lento. Se ele era para ser lento, era bom que ele fosse mais lento ainda para poder ser usado em Trick Room. Mas, vamos ver. Ele é mais ou menos. Vamos ver aqui a evolução do Quaxley. O Quacaval. Ele tem 85 pontos de HP. Que é bom, né? Melhor do que a ideia do Mioscarada. Ele tem 120 pontos de ataque físico. Ele é o atacante físico mais forte entre os três iniciais. Ele tem um S-Ataque de 85. Então, a gente descarta. Porque a gente não vai utilizar ele como atacante especial. E tem as defesas também bem equilibradas. 80 de defesa física e 75 de defesa especial. E conta com 85 pontos de velocidade. Não é tão rápido como o Mioscarada. Mas, também não é tão lento. Ele é mais ou menos. Enfim, você tem que investir no treinamento de velocidade nele aqui. Para ele poder apenas tentar sweepar, né? E poder fazer alguma coisa com o seu 120 de ataque físico. Que é bem bom, viu? Bem alto. Agora, a gente vai partir para uns pokémons bem curiosos. Que a gente já conhece. E os mais preferidos, né? Do pessoal. Principalmente, design. Então, eu vou dar uma analisada aqui. E, à medida que eu for passando aqui atrás. Vocês podem acompanhando. Se vocês verem algum. Que eu não vou aqui abordar. Mas, vocês podem acompanhar pela tela. E podem ver os status dele. A evolução do Dust Pass. Tudo já sabe que o Dust Pass tem evolução. E muita gente quer saber agora se ele é usável, né? Ele vai ter 125 pontos de HP. Que é um HP bem bom, né? Bem legal. Bem alto. 125 pontos. Tem um ataque físico de 100. Em comparação ao Dust Pass antigo, tinha 70. E agora, tem 100. Que é ok. E tem... O ataque especial é 85. Então, a gente descarta. A gente vai utilizar ele como atacante especial. A não ser que o moveset dele for muito bom como especial. Mas, acredito que não. Como ele é um pokémon tipo normal, ele consegue aprender muitos movimentos. Então, a gente vai utilizar como atacante físico. Temos a defesa física de 80. Equilibrada junto com a defesa especial de 75. E uma velocidade baixa ainda de 55. Então, ele é mais ou menos, gente. Vamos para a evolução da Girafarig. A Farid Giraffe, né? Que de 70 foi para 120. Seu base de HP. Então, tá maravilhosa. Um HP bem alto. Bem como os leakers falaram. Ela vai ter um HP alto. 120 pontos. Contra um ataque físico de 70. E um ataque especial de 110. Então, já sabe. Girafarig atacante especial com 110 pontos. É muito bom, gente. Passou de 100 pontos, 110. Já chama a atenção da gente. Porque ele sabe que é... Os ataques bons para, pelo menos, introduzir no competitivo. Né? Não estamos falando de lendários. Mas, pelo menos, para essa primeira fase de competição. Esses pokémon são excelentes. Tem também defesas equilibradas. 70-70. Né? E uma velocidade não tão alta assim. Na verdade, sua velocidade diminuiu. Girafarig. Né? Tinha 85 pontos. E foi nerfado para 60 quando evolui. Né? Devido ao peso da sua cabeça. Ela ficou mais lenta. Os diglets, gente. Continuam com a mesma base de status. Dos diglets de canto para o diglet para a forma convergente. O iglet, né? Eles continuam com a mesma base de status. Né? O wigthrill e o dugthrill. Com 35 bases de HP. Que é bem baixo. 100 de ataque. 50-50. 70-120. Então, ele continua a mesma coisa. Temos um pokémon aqui chamado Dondoso. Gente, ele tem 150 pontos de HP. Um HP enorme. E também uma defesa física bem grande de 115. Então, esse pokémon é bastante defensivo. Apenas para o lado físico. Porque já para o lado especial, ele tem a defesa especial de 65. E também um ataque especial que você não vai utilizar de 65. E uma base de ataque físico de 100. Então... E uma velocidade super baixa de 35 pontinhos. Totalizando 530 pontos. Ele chama a atenção por ser um pokémon com bastante HP alto. E um ataque alto. Porém... Uma defesa física. Se você vai lutar contra um pokémon que você sabe que é atacante físico. Então, vale a pena investir nesse pokémon no Dondoso. E levar ele para a campo. Porque ele tem 115 de defesa física. Com HP de 150, gente. Vai ser super difícil derrubar ele com ataques físicos. A nossa querida Smolive, né? O nosso pokémon azeitona. Ela tem 3 evoluções, né? Então, a Arboliva. Ela tem um ataque especial bem bom de 125 pontos. Uma velocidade bem baixa de 39. Um HP razoável de 78. Um ataque físico que você não vai utilizar com 69 pontos. Uma defesa especial bem alta, né? 109 pontos. Porém, física 90. Cetiton, que nós já conhecemos esse pokémon. De gelo. Gente, tem uma base de HP de 170. 170, sim. Muito, muito alta. Uma base de 170 pontos de HP. É HP para dar e vender. Ele tem um ataque físico legal também de 113. Sua defesa física também não é tão alta assim. 65. E sua defesa especial também é um pouco baixa de 55. Mais recuperação, gente. Sua HP de 170. E vai ter que levar muitas pancadinhas. E se você investir nas defesas dele, né? Ou então no HP, vai dar bastante trabalho de derrubar Cetiton. Apesar que ele é do tipo gelo, tem muitas fraquezas. Vai levar também muitos super efetivos. Mas tem o Terror Style. Você pode trocar as defesas dele. Ele transforma o Cetiton Dragão ou o Cetiton Metálico. E ele fica com defesas altíssimas. Super perigoso. Com uma velocidade de 73 pontos também. Um pouco de média para baixo. Mas, se souber utilizar, usando o Astralizing, vai ser um pokémon que tem certeza que vai aparecer bastante no competitivo. Temos o nosso pokémon Bexcalibur, que é o dragão gelo da geração, gente. Muito poderoso. O nosso pseudon... Pseudon lendário da geração, né? É o equivalente como fosse o Tyrant Ahn, o Metagross. Então, dessa geração aqui é o Bexcalibur. Ele tem 115 de base de HP, que é alto. 145 de base de ataque. Fortíssimo, gente. 145 de base de ataque. 92 de defesa, que é uma defesa boa. 75 de S-Ataque. Ninguém vai utilizar esse ataque. Com 145 de ataque físico, ninguém vai utilizar ele especial de 75. Uma defesa também razoávelzinha de 86. Essa defesa e uma velocidade de 87 também. Ok. Mas o grande destaque dele aqui... Ele tem uma boa HP de 115, né? E tem um ataque estrondoso de 145 pontos. Então, tá bem digno mesmo o Max Calibur de aparecer nos competitivos. Outro pokémon também que tem um destaque aqui é a Glimora. É a evolução da Glimmerge. Aquele pokémon pedra... É... Pedra venenoso. Ele tem um ataque especial, que também chama a atenção, de 130 pontos. Um HP de 83, que é mais ou menos. Um ataque físico de 55, que é baixo. Já tem umas defesas bem legais, né? 90 de defesa física e defesa especial de 81. Mas seu grande destaque, gente... Ele é bem mediano nas outras status, mas no status de especial ataque, 130, vai incomodar muita gente. Velocidade de 86 pontos... É mediana pra baixo, mas... Dá pra fazer alguma coisa, mas... Com esse... Esse ataque é de chamar a atenção. 130 pontos. Já o nosso fantasma moeda, né? O Golden Goal. O Golden Goal, que é a última estágio na evolução do Glimmerge. Você sabe quem é aquele pokémonzinho da moedinha. A última estágio dele, gente, que ele é fantasma metálico. Ele tem um ataque especial também bem poderoso, de 133. E tem até defesas razoáveis de 95 de física e defesa de 91. Então, ele vai aguentar, né? Dá pra aguentar umas porradinhas e depois lançar um golpe bem poderoso de 133 de esse ataque, gente. A velocidade dele... Ele não é super lento. Ele tem 84 pontos. É mediano, como você pode ver. Então, dá pra fazer alguma coisa. Além que ele é do tipo metálico, então ele tem muitas resistências, né? E pode resistir alguns ataques e disferir um ataque especial bastante poderoso contra os inimigos. Agora, não tem como negar, gente, que as formas paradoxas dos pokémons são os pokémons mais... Eu não sei se eles vão ser considerados como os lendários, assim como as outras bichas, por causa que eles têm os base status bem altas. Pra você ter uma ideia, a do Dolphin, que todo mundo gostou, que é aquele Dolphin ancestral. Ele tem, olha só, gente, 570 pontos totais. Ele tem um HP alto de 115, tem um ataque alto de 131, defesa alta física 131 também. Já o ataque especial dele, que ninguém vai usar, é 53, que é bem baixo. E a defesa especial dele também bem baixa, de 53. E uma velocidade razoável de 87. Então, gente, é um alto HP, uma alta defesa física e um alto ataque físico. Então, se vocês se depararem com a evolução do Dolphin ancestral, invista em ataques especiais pra explodir ele, porque senão ele vai te explodir. E a nossa Jigglypuff Vampira, a nova Jigglypuff ancestral. Jigglypuff antiga de canto, não dava pra participar do competitivo. Já essa nova Jigglypuff ancestral tem sim, gente. Ela tem 570 pontos totais. 115 de HP, que é bem alto. Ataque físico é descartável, 65, não presta. 99 de defesa física, é boa, aguenta sim. 65 pontos de ataque especial, também não é tão forte. O que ela é forte, gente, é na sua defesa especial de 115 pontos. Então, se vê um pouco como um atacante especial, joga ela na frente, que ela vai suportar. Com seu HP de 115 e com sua defesa especial de 115, em uma velocidade de 111. Então, ela é um pouquinho veloz. Dá pra começar. Dá pra usar ela como um suporte, né? Contra atacantes especiais. E ela ficou bem usável, né? O seu ponto fraco mesmo é nas suas ataques. Esse ataque e ataque físico. Então, se tiver alguma outra estratégia que não seja de ataque, como um stall e fazer entrenar, fazer dormir e atrapalhar seu inimigo, ela vai aguentar bastante tranco pra ajudar a sua equipe. E nossa Miss Drivus ancestral, né? Nossa fantasminha ancestral. Ela tem um HP bem baixo, de 55 pontos. Um ataque físico também bem baixo, né? De 55. E uma defesa física também bem baixa, de 55. Então, muito perigo pro nosso Ghost Fairy. Já esse ataque dela, gente, poderosíssimo. Tanto o ataque especial, como as defesas especiais. Com uma velocidade. 135 pontos de velocidade. Muito alta. Com a defesa também. 135 pontos de defesa especial. E um ataque especial de 135. Ela contra o Pokémon atacante especial. Ela é muito rápida. E ela pode acabar com muitos Pokémon, gente. 135 de base de ataque especial. Ela vai aguentar também muita porrada especial. Com 135 de defesa. Seus pontos fracos realmente são nas defesas físicas e no HP. Mas se você conseguir usar ela bem. Ter bons ataques especiais fortes. Somado com esse ataque dela especial de 135. Pode causar muita dor de cabeça. E afinal, ela é rápida, né? Tem 135 pontos. Então, normalmente, ela vai começar. Vai dar ataques poderosos. E depois, possivelmente, ela vai morrer. Eu vejo ela como um Glass Cannon, né? Um canhão de vidro. Ela entrou, atacou, fez o papel dela. E se ela tiver sorte, ela sobrevive. Senão, ela pode morrer com o Hit. Com a mesma força, vem a forma ancestral da Volcarona, né? Ela mantém o mesmo HP de 35. Volcarona é muito utilizada no competitivo, né? Já foi muito mais. E ela é bem poderosa, né? A gente conhece a forma dela. E ela tem o mesmo base de HP que é 85. Porém, o ataque físico dela de 60 agora é 135. Atacante físico bem forte. E ela também tem um ataque especial fraco, né? 85, mas, porém, tem defesas razoáveis. Uma defesa física mediana de 79. E uma defesa especial de 105, que é boa. É muito forte, né? É significativa. E sua velocidade de 81, que é mediana. Mas ela, sim, é muito boa. Tem 570 pontos totais. E com um ataque de 135, ataque físico, que é muito bom. E temos também Salamence, né? Bem poderoso. Já conhecemos Salamence. E aqui, na sua forma ancestral, ele tem 105 pontos de HP, que é bastante alto. E o destaque, com certeza, é para seu ataque físico de 139. Só um pouquinho acima. 4 pontinhos acima de esse ataque, né? Ataque físico da Volcarona. Já Salamence com 139. Seu S-Ataque, né? É descartável de 55 pontos. Ninguém vai utilizar um ataque especial Salamence. E conta com uma defesa de 101. S-defesa, né? Especial de 101. Uma defesa de 71. Defesas bem legais. Principalmente a S-defesa. Que vai aguentar bastante golpe. E uma velocidade de 119, que também é bem boa, né? Competitivamente. Então fica 590 pontos, né? Ele vai... Com certeza, a gente vai ver muito desses pokémons paradoxos nos competitivos. Justamente porque eles ganham um grande destaque acima da média dos outros pokémons mais comuns. Outro pokémon também que a gente conhece, que ficou bem hypado, é a Amarouge. Que também já foi oficialmente mostrado. E o Cerelete também, que já foi oficialmente. São aqueles dois pokémons Mega Man que a gente gostou muito. Que usam armadura e uma espada. Bem, gente, aquele amarelo, ambos têm praticamente a mesma quantidade de pontos totais. É 525 pontos. Acontece que o Amarouge, a gente pode ver que ele tem uma defesa... Ele é tipo uma contraparte do outro, na verdade, né? Sobre HP, o Amarouge tem um HP maior. Apenas 10 pontos a mais. 85 versus 75. Em defesa física, Cerelete, com as espadas fantasmas, ele tem um ataque físico de 125. É bem alto contra só 60 do Amarouge. Na defesa física, Amarouge ganha com 100 pontos, enquanto Cerelete, 80. Já no ataque especial, Amarouge, o amarelinho, aí sim, que ele é bastante forte. Que é 125 pontos. A contraparte, um é especial e o outro é físico, né? Já nas defesas especiais, o de Cerelete, o Amarouge, o amarelinho, é só 80. E o Cerelete, das espadas, é 100. Então, ele aguenta ataques especiais. É uma contra a parte do outro. Enquanto um tem a defesa 80, o outro tem a defesa 100. Então, só faz essa inversão. Em comparação à velocidade, o de espada, né? O Cerelete, é mais rápido, por 10 pontinhos a mais, né? 85 versus 75. Em contraparte do seu HP, que é o outro HP do Amarouge, o amarelinho, 85 versus 75. Então, eles são armas gêmeas e só invertem mesmo os locais dos valores. Mas, são bastante fortes. Os dois são bem equilibrados, né? Não é igual, praticamente igual ao outro. É mesmo, só vai ser o estilo de jogo que você vai utilizar. E agora vamos para a evolução do Primeape, né, gente? Que a gente ficou também bem famosa. Todo mundo tá pra querer saber como é que era. Talvez agora ele vai ser utilizável, né? Ó, Primeape, que é lutador fantasma. Tem 110 bases de HP, que é legal. 115 de ataque, que também é bonzinho. 80 de defesa física e 90 de defesa especial e 90 de velocidade. E 50 de ataque especial, que ninguém vai utilizar, né? Então, esses 115 pontos de ataque físico pode significar alguma coisa. Ele tem uma velocidade também ok, 90. Dá pra começar muitos turnos começando com ele e atacando forte, né? Ele é bom que ele tem esse lado fantasma dele, né? Que vai prevenir de ataques normais. Mas, enfim, hoje como tem o Teralize, muita coisa pode mudar em questão de tipo, né? Tanto pra corrigir, né? Como pra ofender, como pra usar como forma mais defensiva e tão ofensiva. Mas ele tá, um bom por conta, 535 pontos, né? Tá ótimo. E agora, gente, o nosso ancestral de garde-voar e barra galade tá bem forte comparado à forma original. Né, gente? Olha só, ele tá com 74 pontos de HP, que é ok, né? Era 68 o garde-voar tradicional. E passa pra 130 ataque físico e ataque especial de 120. Ou seja, bem versátil. Dá pra utilizar ele das duas formas. Tanto atacante físico como atacante especial. Muito bom. Fica bem equilibrado, né? Já que galeide era atacante físico e galeide era atacante especial. E aí, vem agora esse novo Pokémon que vai juntar o que ele tinha de melhor nesses dois status. Então, ele pode ser ambos. Agora, apesar de suas defesas serem um pouquinho mais fracas, né? Ele tem uma defesa especial de 60, que é um pouco frágil. É uma defesa física de 90. E ele é bem rapidinho. Tem 116 pontos de velocidade total de 190 pontos. Então, ele é bem versátil. Vai ser bastante visto no competitivo. Pra quem gostou do Pokémon Golfinho, né? Temos boa notícia. Porque o Palafim Hero, né? Uma das formas, ainda não sei como isso funciona direito. Mas a forma aqui do Golfinho, gente, é bastante forte. Ele tem 100 pontos de HP e 160 de base de ataque físico. É bem alto. Bem alto. Bem alto. Ele tem as defesas físicas 97. O especial 87 é mediana. Uma velocidade de 100, que já dá pra começar bastante turnos contra muitos Pokémons dessa região. E ele soma 650 pontos. O grande destaque aqui é no seu ataque físico. 160. Se você investir ele, o treinamento em ataque físico e velocidade, vai ser ótimo, né? Maravilhoso pra atacar, pra começar e já desferir esses ataques físicos poderosos. Muito poderosos, gente. As defesas que não são essas coisas, mas dá pra segurar uma defesa física de 97 com HP de 100. Dá pra segurar algum ataque. Né, gente? Então vai ser... Eu, com certeza, ele vai ser visto, né? Além de uma tipagem boa, né? Tipagem água. E é isso, pessoal. Espero pro vídeo não ficar tão longo. Não tinha como falar de cada um. Mas se você quiser ver mais Pokémons assim, mais desses vídeos, deixe aqui nos comentários. E aí? Qual Pokémon chamou mais a sua atenção? Qual deles você vai querer no seu time? Qual você não vai querer? Contem nos comentários que, quando o jogo liberar, a gente traz mais detalhes sobre os Pokémons, né? Porque a gente tá falando de Pokémons que ainda não foram revelados oficialmente. Mas o status base a gente pode falar sim. Então, pessoal, um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e bye-bye. Não esquece de se inscrever, 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 não esquece de se